Vida Louca Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado E aí é pãozinho E o parceiro Paulo Catari Essa vai pra todos os meus amigos Rambam do Vite Uou